Fala galera! Você que é a lojista do segmento de autocente, acessórios, autoelétricos e autobitrais, que ainda não é cliente nosso, não perca essa grande oportunidade de conhecer a Primeira FNAVAP, feira de negócio automotivo do Vale do Paraíba. Teremos mais de 30 expositores com mais de 5 mil produtos. Aguardo vocês! Faça suas inscrições em nossos canais. Tamo junto! Obrigado!